Estamos de volta com o Repórter Cidadão, a gente segue com o Repórter por aqui, sábado, você já conhece, é dia de a gente contar histórias de uma maneira tranquila, conhecer mais pessoas, afinal de contas, a gente faz o programa pra vocês e esta é a nossa maneira de chegar próximo de quem a gente gosta, de quem está com a gente. Por isso hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa que se tornou patobranquense, embora seja natural de Caxias do Sul, está em Pato Branco já há muitos anos, seu Alfredo Viganó, com 94 anos, que a gente conta a partir de agora. Vamos lá! E assim a gente começa o quadro Na Sua Casa deste sábado, nós vamos conhecer mais de uma figura que é bem conhecida na cidade, já está aqui há muitos anos, tem 94 anos e a gente conhece mais a vida do seu Alfredo Viganó. A gente vai perceber agora na voz do seu Alfredo que ele está com a voz um pouco mais baixa, quase que não dá pra se ouvir, mas a gente faz esse esforço de fazer chegar até você, porque seu Alfredo tem uma história linda, de muita superação. Essa voz ficou assim em decorrência de uma cirurgia, de um câncer que ele tinha na região do esôfago, por isso ficou dessa maneira. Seu Alfredo, pra gente começar a conversar, o senhor já estava contando pra mim antes, que o senhor é gaúcho, né? Sim. Que cidade era lá no Rio do Sul, seu Alfredo? Caxias do Sul. Caxias. É. E aí, como é que era lá a vida? Era na lavoura já, seu Alfredo? Era. Tinha parelhagem grande. Eu que estava pequeno, e as meninas pequenas me levavam com uma lata. A querosina, quando que terminava, subia uma escada, pra dar força, herderando as pareiras. E aí, o senhor me contou que perdeu o pai muito cedo, né? Não perdi o pai quando foram me batizar. Perdi o pai. Nem conheceu? Não, não conheci, não. Depois desse outro, só me ajudava, só me... Uma vez, eu disse agora pro meu filho, aquele ali. Eu disse agora. Uma vez mexei mais na cama, mexei na cama. E daí estava estendendo o ninho, sabe, por cima dos travos, assim, pra lá. Só pra ele não ver, nem que nem mexer lá, enquanto que eu estou cozinhando. Mas mesurou pelado, bem peladão. Do seu padrasto? Padrasto. Mas ele sempre mesurava. Por isso que eu não parava em casa. E tudo me queria bem, tudo me queria trabalhar, tudo. Não manda embora pitoneto, ele dizia. Pra mim. Porque o meu padrasto era pitão. Então, eles pensavam, às vezes, que eu fosse filho dele. Mas não era filho dele, era filho de um... De um vinganó, que morreu. Quando eu vim, comecei a trabalhar pra mim. O palestino do bebê do vinganó me ajudou. Foi um homem, aquele sim, foi um pai. Foi um homem. E fui indo, comprei um pedacinho de terra. Tinha em cima quatro, cinco pinheiros, grosso. Daí ele montou uma serraria, pra ele. Dizia, tu me dá aqueles cinco pinheiros lá, eu te pago a terra. Ah, foi. Quem que não faz, né? Na hora. Fez? Na hora. Ficou pago os cinco arqueiros de terra. Depois vendi aqueles cinco, eu comprei vinte e cinco. Comprei. Daí tinha potreiro, tinha boi pra lavrar. Tinha tudo. Tinha caminhonete pra puxar as coisas. Comprei tudo, mas dinheiro fora, nunca. Nunca botei. Nunca inventei de dizer. Vou ver umas mulheres na cidade. Nunca inventei de dizer. Inventava de dizer de trabalhar. Aí o senhor casou, seu Alfredo? Aí casei com a Tadeira. Julieta Aldoni. Eu senti bastante. Eu não tava nem em casa. Tava na cidade com auto, tinha uma... Um... Não me lembro mais o nome. Minha cabeça não funciona mais. Que nem funcionava. Tinha quatro, cinco mulheres ali na... Dando risada, contando calça. Eu cheguei. Deixei o carro em cima dos trios. Eu assisti o jogo do pato com... Um outro time lá que era. E entrei pra dentro sozinha pra assistir o jogo. De repente, tchau, tchau. Começava a ir embora a mulher. Mas chegava na rua e começava a gritar. Alfredo, Alfredo, cora aqui, cora aqui. Fui lá falando. Ela caiu no asfalto. Eu acho que já tá caindo. Caiu morta. Mas, seu Alfredo, quando o senhor veio pra Pato Branco, era uma coisa. Hoje já é indiferente. Hoje já é indiferente. Bastante indiferente. Mas se viemos pra Pato Branco, tinha... Três casas lá, que descem lá, que eram das ruínas, nós, três que veio de lá, de Santa Lúcia, lá de Caxias do Sul. Vieram de lá e fizeram as caras de tabu e cobertas de tabuinha. Calcula. Gente milionária. E agora não existe nenhum, porque eles vieram velho. Existem os fios deles. Existem. E um bar chamado Bar Sete. E tinha uma igrejinha na praça de coberta de tabuinha. Eu casei dentro daquela igrejinha. Casei. Dá saudade, seu Alfredo? Sabe que não, até. Porque eu fui pra colônia, né? Dá saudade, dá saudade, assim. Dá saudade de um vizinho e outro, porque é longe. Longe de um e outro, né? Imagina uma cidade que é agora. E ter cinco, seis casas só pra não imaginar. Seu Alfredo, eu gosto sempre de, quando converso com pessoas assim como o senhor, com muita experiência, pra dar um conselho pra nossa audiência. Eu acho que o seu conselho vai ser de levar a vida a sério e de muito trabalho. Mas que conselho o senhor daria pra gente, seu Alfredo? Se ele não tivesse trabalhando pra ele mesmo, se ele tivesse trabalhando pra mim, eu dizia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trabalhar. E fazer as coisas certinhas? Sim. É. Trabalhar bastante? É, trabalhar, sim. Não deixava ele sem serviço. Ele trabalhava daí junto comigo. Trabalhava. Mas ele é casal novo, todas as moças queriam ele. Seu Alfredo, muito obrigado, viu, por receber a gente aqui na sua casa. Desculpe, parceiro. Não, que Deus abençoe o senhor e mais uns 90 anos pela frente, hein? Não, não faça por menos. Gosta um pouquinho por menos. Seu Alfredo Viganó, 94 anos, falando pra gente um pouco da sua história e a gente percebe, né, que a vida da nossa gente, das nossas raízes é de muito trabalho e de muita superação. Olha quanta coisa o seu Alfredo passou e está aqui firme e forte pra contar essa história pra gente. Sabe o que vem? Tem mais. Eu vou ficar batendo papo aqui com o seu Alfredo. Bom final de semana. Até mais.